Você pensou que era aquela ouro A grande hora de sair da lama e viver muito bem Acreditou num cara de flor na lapela Tipo grafim, tratava de gulsa, só nota de cem E me trocou por esse falso malandro Deixando de lado o malandro de fato Cravando em meu peito a cruel traição Zumbando da sorte, bombom para o norte Tirando uma onda no mar de ambição Mas hoje te encontro caída na vida em total solidão Diz aê! Zumbando da sorte, bombom para o norte Tirando uma onda no mar de ambição Mas hoje te encontro caída na vida em total solidão Um grande amor me fez sofrer sem compaixão Um falso amor eu vi trazer desilusão Um desamor fez reviver a solidão Que faz morada dentro do meu coração Arrependida você quer recomeçar Ainda tarde, agora é tarde pra chorar Foi tão vulgar e só pagou pra vacilar Olha aí Se liga que eu não sou pano de chão pra você me pisar Isso aí Foi tão vulgar e só pagou pra vacilar Se liga que eu não sou pano de chão pra você me pisar Você pensou, é, que era aquela ouro A grande hora de sair da lama e viver muito bem Acreditou no cara de flor na lapela O grafinho só dava de cursa, só nota de cem E me trocou, é, por esse falso malandro O grafinho só dava de cursa